Tá legal fazer show com o Bento aí, cara. Tá maneiro, cara. Tá maneiro, tá maneiro. Seria um pouco mais legal se o Bento, assim, tipo assim, durante a semana, quando eu dou um salve, falo, pô, Bento, tal coisa. Ele respondesse num tempo que eu considero respeitável. É mesmo? Jura? É assim? É. E aí, né, isso é uma parte que é complicada, ele fala, vou te ligar daqui a pouco. Aí, tipo, ele fala comigo 48 horas depois. Essa é uma parte, assim, tipo, eu gosto muito do dia que a gente vai pro teatro ou vai pro clube, porque aí eu pego a melhor versão possível. Porque, pô, o Bento, ele tá regaçando. Eu sempre soube que ele tinha a cabeça boa pra poder fazer isso. E, mano, o desenvolvimento dele é um negócio muito foda de assistir. Eu tô muito feliz. Mas, durante a semana, tem momentos que eu questiono as minhas decisões, tá ligado? E dá-lhe mensagem pra Jéssica. Você como é, Ronald? Jéssica! Ronald? Jéssica! Como esse cara faz isso comigo? Jéssica! Meu Deus! Aí eu tive que fazer uma promessa de criança com ele. Eu falei, ó, Bento, ó, vamos fazer um combinado? Um combinado de amigos. Você não tá jovem, né? Doze horas... Vamos fazer o seguinte. Toda vez que eu te mandar mensagem, você tem doze horas pra me responder. E aí ele topou. Ele falou, tô dentro. Vem cá, vem cá. Círculo... Dá a mão também, Renzinho. Círculo dos que sofrem com o Bento. Esse aqui, eu pego que eu também... Círculo dos que sofrem com o Bento. Pegue minha mão aí também. Então, assim... E ele falou, demorou. Tá fechado, parceiro. E não fechou, parceiro. E aí, Bento, a gente tava falando de você. Isso aqui é uma intervenção. Mas fora isso, o dia do show é sempre o dia mais feliz. Até lá é fora. Quando eu tenho que falar, Bento, a gente tem que fazer uma live pra poder divulgar, vendo o ingresso. É o Bento Sônia. Bento, isso. Bento, Bento. Aí ele me liga, tipo, onze e cinquenta e nove. Tá ligado? Eu falo, Bento, aí já dificulta a minha vida. Mas o dia do show é sempre um dia feliz. Porque é sempre maneiro, sempre a vibe boa, sempre zoação. Ontem foi maneiro. E, mano, eu tô muito animado com esse show. Um momento entre um domingo e outro é muita aflição, tá ligado? É, eu sei. Eu tive que aumentar a dose do remédio da pressão que eu tomo. Aí, quanto tempo vocês estão fazendo show juntos? Cara, a gente tá fazendo... Entre participações e o show... O show oficial mesmo, a gente começou tem menos de um mês. Mas entre participações e tal, já bate aí, acho que, uns três ou quatro meses já se apresentando. Entendi. Tá bem legal. Pô, e tá maneiro mesmo. Eu fui em dois. Duas vezes eu fui. Foi em dois show. Pô, tá maneiro pra caramba. Tá muito legal. O dia do show é muito maneiro. É, muito maneiro. E os outros dias também são maneiros. Também são maneiros, Bento. Mas a palavra questionando minhas decisões saiu também. De outras bocas. Oi? Vamos lá. Vamos rir. Uau! Nossa! Eu tava assistindo um corte aqui. Você também tava vendo? Se você quiser ver mais cortes como esse, se inscreve aí no nosso canal de cortes. Porque senão me disseram aqui que vão sequestrar o Bento Ribeiro. Peraí, eu? Peraí, eu?